E agora, a voz do grupo Solo Brasil, Maria Eugênia! Que na Carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz de ver Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz de ver Tomara que a tua paz, pra não tomar a fazer isto Morpar o amor dos outros e depois fazer contigo Olha, bolinhas, sim, para soltar as mãos Caiu no laço do nosso amor Porque esse samba é de arrepiar Foi perto das bandas, mas vai passar O chefe da polícia pelo telefone mandou-me avisar Que na Carioca tem uma roleta para se jogar Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 fica triste se é capaz de ver Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz Ai, 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 bota as mágoas para trás, ô rapaz Ai, ai, bota as mágoas para trás, ô rapaz A época de ouro Somando aos instrumentos herdados da tradição musical europeia Toda uma variedade melódica e rítmica Produzida pelo violão, o tamborim, a frigideira, a cuica, etc A música popular brasileira vai se enriquecendo Até alcançar na década dos 30 Uma época de ouro Para isso, muito contribuiu o rádio Que a partir de então Começa a se impor do país Como poderoso veículo de comunicação de massas Nesse período, se destacam nomes como Ernesto Nazaré Zequinha de Abreu E, sobretudo, Alfredo Viana Filho O Grande Pixinguinha Uma das figuras fundamentais De toda a história da música popular brasileira Outro nome igualmente importante nesse período É o de Noel Rosa Embora desaparecido com apenas 26 anos E cuja influência se faz notar até hoje Em vários compositores brasileiros O nome de Ari Barroso dispensa apresentações Criador de números clássicos inesquecíveis Sua onipresente Aquarela do Brasil Acabou transformando em um segundo hino nacional brasileiro Sobretudo no exterior Ari Barroso também viveu essa época de ouro De nossa música Marcada igualmente por intérpretes da qualidade De Carmen Miranda A grande representante brasileira em Hollywood Orlando Silva Francisco Alves E Mário Reis O Grupo Solo Brasil apresentará agora A Valsa Rosa E os Choros Carinhoso e Lamentos de Pixinguinha E Tico Tico no Fubá de Zequinha de Abreu Em seguida, a canção Último Desejo De Noel Rosa E o Samba na Baixa do Sapateiro De Ari Barroso Tu és divina e graciosa Estrela Estrela, a canção Último Desejo Do amor por Deus escuturada E formada com ardor A alma da mais linda flor de mais ativo O amor que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente De luz formada numa tela deslumbrante pela no teu coração Junto ao meu vencedor Junto ao meu venciado Precado e crucificado sobre a rosa e a cruz Do orfã de peito teu Tu és a forma ideal Tu és a forma ideal Estatua magistral O riso a feia dor Perdão 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 Faz pés do impotente Pre vai ser convivente De doa E receber o samba Na Tua gratidão, depois de mim Meus desejos, lindos, lindos De beijos e de te envolver Até me aparecer, de todo o fé e vencer Meu coração Não sei porquê Mas que feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Não sei porquê Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesse Como sou tão carinhoso Eu muito, muito, muito Que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tudo Não sei porquê Não sei porquê Mas mesmo assim Vem 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 sentir o calor Vem 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 Obrigada. 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 Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu beijo Mas meu último desejo Você não pode me dar Se alguma pessoa minha Me diz o que você me vê Se você me quer ou não Diga que você me adora E você na mesma escola A nossa semana E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu ofereço E meu amor é tudo de mim E eu arruinei sua vida E eu não mereço a comida Que você pagou pra mim E eu não mereço a comida 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 Se inscreva no canal 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 Eu perguntei a Deus do céu Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. Nos anos 50, elementos de duas correntes do jazz moderno, o bebop e o cool jazz, com um estilo suave de cantar, foram introduzidos na música popular brasileira. Propondo inovações na maneira de interpretar e incorporando a improvisação jazzística, os cultivadores dessa tendência ampliaram as possibilidades técnicas da música popular do Brasil e assentaram as bases sobre as quais haveria de consolidar-se mais tarde o chamado Movimento da Poça Nova. Os nomes de Erivel de Martins e Johnny Alves, Antônio Maria e Dick Farley, Maísa e Tito Patti, estão entre os mais representativos dessa época, marcada por um gênero musical chamado samba-canção, ritmicamente mais próximo do boleto e do samba tradicional, e por canções como A Noite do Meu Bem, de Dolores Durand, Nervos de Aço, de Lupicinho Rodrigues e Copacabana, de João de Barro. Mas além dessas canções, vamos escutar também dois deliciosos sambas dessa época, do excelente compositor carioca Geraldo Pereira, Falsa Baiana e Escurinho. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, teu loucura e o loucura, e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele, quase morrer. E depois encontrar esse braço, que nem um pedaço do meu pode ser, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, pelo amor, meu senhor, e por ele. E depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele, quase morrer. E depois encontrar esse braço, que nem um pedaço do céu, pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas leias e sem coração. Mas não sei se passando o que posso, talvez não me espreme a qualquer reação. Eu não sei se eu me trago no peito, é ciúme, respeito, amizade ou pouco. Há pessoas com nervos de aço, que nem um pedaço do céu, e por ele, quase morrer. Há pessoas com nervos de aço, que nem um pedaço do céu, e por ele, quase morrer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele, quase morrer. Há pessoas com nervos de aço, que nem um pedaço do céu, e por ele, quase morrer. Há pessoas com nervos de aço, que nem um pedaço do céu, e por ele, quase morrer. Há pessoas com nervos de aço, que nem um pedaço do céu, e por ele, quase morrer. Há pessoas com nervos de aço, que nem um pedaço do céu, e por ele, quase morrer. Teus céus, teus mundos, tuas sereias, sempre sorrindo, como a camada, princesinha do mar. Pelas manhãs, tuas a vida cantar, e a cantinha do sol, deixa sempre uma saudade. Na gente, como a camada é terra, ao te beijar, me convide. E hoje vivo a murmurar, só de tudo, como a camada é lei de amar. Amém. 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 Já foi no morro da formiga procurando briga Já foi no morro do pacato já batendo mama Já foi no morro dos cabelos provocando brilhos Já foi no morro do peito acabava dançando no mar Um escurinho era um escuro de beijinho Agora tá com uma maninha de brincão Parece traga de marinha, uma tumba E alguma escurinha que ele fez em gratidão Saiu de canina, faz uma semana Já a mulher do seu tratinho carregou botou A chuta no meio da barriga Porque pediu que alguém abriu Já foi no morro da formiga procurando briga Já foi no morro do macaco já batendo mama Já foi no morro dos cabelos provocando brilhos Já foi no morro do peito acabava dançando no mar Já foi no morro da formiga procurando briga Já foi no morro do macaco já batendo mama Já foi no morro dos cabelos provocando brilhos Já foi no morro do peito acabava dançando no mar Já foi no morro do peito acabava dançando no barriga Agora tá com uma manhã milenvoa e cada manhã marcando brilhos Já foi no morro do peito acabava dançando no mar Para que vocês possam descansar um pouco, sugerimos uma parada de 10 minutos nesta estação. Música A batida do violão de João Gilberto. Vamos ouvi-la em seguida ao lado de outras belas e conhecidas canções dessa época, como A Felicidade de Jobim e Vinícius, Saudade fez um samba de Carlos Lira e Ronaldo Môscoli, Você e Eu de Carlos Lira e Vinícius, E finalmente o Wave, também de Antônio Carlos Jobim. Música 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 A época dos festivais Música Amém. Amém. Graças, sobretudo, a João Gilberto e instrumentistas como Stan Guedes, Charlie Burk, Sérgio Mendes, Eulir Deodato e Luiz Bonfá, a música brasileira entra em uma fase de intensa criatividade. A partir da segunda metade dos anos 60, destacam-se inúmeros compositores e intérpretes, como Caetano Veloso, Gilberto Chico, Milton Nascimento, Chico Buarque, Rita Lee, Dal Costa, Elisa Regina, Maria Bethânia e tantos mais. Era a época dos grandes shows nos teatros e na televisão e, mais que tudo, foi a época de ouro dos festivais de música que alcançaram enorme popularidade em todo o país. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria, alegria de Caetano Veloso, dois dos fundadores do movimento tropicalista, Soy Loco Portia América também, de Gilberto Gil, a banda de Chico Buarque e Ponteiro de Edu Lobo, são algumas das canções consagradas naquele período. Vamos escutá-las. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria, 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 alegria e alegria. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria, 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 alegria e alegria. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria e alegria. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria, alegria, alegria e alegria. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria e alegria. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria e alegria. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria e alegria. Travessia de Milton Nascimento, aquele abraço de Gilberto Gil, alegria e alegria. Sou louco por ti, américa Jogarero na boca da lheira Que seu nome é ser amargo Que seu nome é ser amargo Sou louco por ti, amour Que seu nome é ser amargo Sou louco por ti, américa Sou louco por ti, amour Sou louco por ti, américa Sou louco por ti, amour Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a dona passar Cantando coisas de amor A minha gente sofreu Pra despedir o cidadão Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O homem saiu Que contava a vontade Que parou O faroleiro que contava Dinheiro que parou A namorada que contava As estrelas parou Para ver o que me dá Passagem A moça triste que vivia Calada sorriu A rosa triste que vivia Fechada se abriu A mirada toda se assanhou Pra ver a dona passar Cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu De um cansaço e pensou Que era moço pra sair Do terraço e do sol A moça feia que cruçou Na janela Pensando que a banda Tocava a maeda A marcha alegre se espalhou A merida insistiu A lua cheia que vivia Escondida surgiu Minha cidade toda se enfrentou Pra ver a dona passar Cantando coisas de amor Mas para ver o que me canto Que era doce e acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada palmo se cantou E cada canto é uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Depois da banda passar Era um, era dois, era cinco Era um, era dois, era cinco Vieram pra me perguntar Oh, você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parar no meio do mundo Senti chegar o meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sou pra ver só Nem eu, 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 eu Em cada hora eu te desce meu Obrigado por Obrigado por Ser Ó Obrigado Ó Obrigado Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você cantava com essa pessoa O dia era claro, quase inteiro Era escrito calado, sem ponteiro Violência, viola, violeiro Era batida, topa, mundo inteiro Era o dia era claro, quase inteiro Tinha um violão e quebrou Mas não lembro de dor, nem receio Só sabia das ondas Jogar a viola no mundo Mas fui lá, não vou me buscar Se eu dou a viola, vou ver Se eu canto, não posso parar Quem me der na hora tiver Essa viola vai cumprir Quem me der na hora tiver Essa viola vai cumprir Quem me der na hora Essa viola vai cumprir Quem me der na hora Essa viola vai cumprir Certo dia que sei o brinquedo Eu espero não vá demorar Este dia, estou certo O que vem De logo que me travesti Quando eu dou no meio do mundo Eu deixo a viola de lá Se eu dou a viola com o meio Eu tô tudo à viola com o meio do mundo Porque eu canto, não posso parar Ai, quantão! Quem me der na hora Eu tive essa viola pra cantar Quem me der na hora Eu tive essa viola pra cantar Quem me der na hora Eu tive essa viola pra cantar Quem me der na hora É o tito, eu tenho essa viola pra cantar Quem me der na hora Os anos 70 e 80, a conquista dos mercados internacionais. Os anos 70 e 80, a conquista dos mercados internacionais. Os anos 70, a música brasileira alcança definitivamente os mercados internacionais, sobretudo através dos Estados Unidos, onde a cada cinco minutos, em média, se pode escutar atualmente uma canção brasileira por rádio ou televisão. Por outro lado, essa época coincidiu com momentos de grave tensão política, com manifestações populares contra o governo autoritário que então dirigia o país e consequentes ondas de repressão. Muitos dos grandes compositores não ficaram à margem desse processo, e como forma de protesto escreveram canções de grande qualidade, humana e musical, como esta viola em Lua Nada, dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, ou o samba, o bêbado e a equilibrista de João Bosco e Aldir Blanc, que se converteu mais tarde no hino da amnistia política no Brasil. Mas são igualmente dessa época, algumas das melhores composições de Roberto Carlos, como A Distância, e de Chico Buarque, como o que será. O que será? Nunca mais você ouviu falar de mim. Mas eu continuei até você, em toda essa saudade que ficou. Tanto tempo já passou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que meu amor me adaptou, Mas o meu silêncio foi maior. E na distância vou todo dia, sem você não saber. Eu só queria dizer que meu amor me adaptou, Eu só queria dizer que eu amei. Tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que meu amor me adaptou, Mas o meu silêncio foi maior. Mas o meu silêncio foi maior. E na distância vou todo dia, sem você saber. Eu só queria dizer que meu amor me adaptou. Quando eu vou dizer, eu perdi voltar E me senti, eu vou dizer, nada mudou Mas o meu ciente foi maior E na distância Moro todo dia sem você saber E na distância Moro todo dia sem você saber E na distância Moro todo dia sem você saber Me lembrou caridos A lua Tal qual a dona de um bordel Pedi a cada estrela fria Um brilho de alugue E nuvens Lá no matábulo do céu Chupavam manchas torturadas Que isso Um corpo Louro Um bêbado Com chá de amor Fazia irreverência Com chá de amor Para a noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão Enfim Com tanta gente Que partiu Num rabo de foguete Chora Mãe A nossa família A nossa família É mãe Chora Marias E Clarices Nos Solos do Brasil Sim, mas sei que uma dor assim urgente não há de ser inutilmente A esperança avança na guarda-pomba de esmobriga Em cada passo dessa linha pode se machucar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que brilha sabe que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que o jogo de todo artista tem que continuar A esperança em que o jogo de todo artista tem que continuar Amém. Os anos 80 e 90 multiplica-se ainda mais o número de compositores e intérpretes de qualidade no panorama musical do Brasil. Instrumentistas e maestros como Paulo Moura, Wagner Tiso, Rafael Rabelo, César Camargo, Mariano, compositores como Ivan Lins, Djavan e Cazuza, cantores como Marisa Monte, Leila Pinheiro, Emílio Santiago, Leila do Grosso e mais recentemente Daniela Mercury, Adriana Calcanhoto, Maria Eugênia, ocupam um espaço cada vez mais importante nesse universo. Existem ainda algumas outras figuras que poderíamos chamar de atemporais ou eternas, pela qualidade de sua obra sempre atual e ao mesmo tempo imersa na mais pura tradição musical brasileira. É o caso, por exemplo, de Ataufo Alves, Martinho da Vila, Jorge Benjó, Egberto Gismonti ou do maravilhoso Cartola, fundador da Escola de Samba de Mangueira, que viveu de 1908 a 1980, e de Paulinho da Viola, um dos mais sensíveis artistas do Brasil. Além desses e de tantos outros nomes fundamentais, caberia lembrar ainda o do glorifacético Hermeto Pascual e o do surpreendente Guinga, seguramente o grande inovador da música brasileira nos anos 90. Com especial homenagem à Cartola, Maria Eugênia interpretará agora duas de suas mais belas canções, cordas de aço e as rosas não falam. Em seguida, o Conjunto Solo Brasil nos apresentará Brasileirinho de Valdir Azevedo, Maracangália do Baiano Eterno Dorival Caíme, País Topical de Jorge Benjó e o clássico de Paulinho da Viola, Foi um Rio que Passou em Minha Vida. AgençãoDaidi. ARIZ said, Só você eu não compreende porque perdi toda a alegria E no entanto meu filho pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solte seu som na madeira, eu, você e a companheira À madrugada iremos pra casa cantando Baixo outra vez com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão, enfim Volto ao jardim com a certeza que devo chorar Pois pensei que não queres voltar Queixo minhas rosas mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas examam O perfume que roubam de ti Queixo minhas rosas mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas examam O perfume que roubam de ti Devia vir Devia vir Toda a frente aos meus olhos prescuros E quem sabe sonhar Eu vá visitar meus olhos Certo que me lembro Eu devia vir 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 Por que eu devia vir Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí No baixo elétrico e acústico, Marcelo Maia Na percussão, Edilson Moraes e nosso convidado, Jadro Coltenho Na clarineta, Isaac Spelow, Atenir Júnior No teclado, Luciano López Na guitarra, violão, viola, cavaquinho, bandolim e direção musical, Luiz Chafim A voz de Maria Eugênia A voz de Maria Eugênia O carnaval Senhoras e senhores, para concluir esta breve viagem através da música popular brasileira O Grupo Solo Brasil nos brindará agora com uma pequena mostra do carnaval brasileiro Começando pela marcha de Chiquinha Gonzaga Composta em 1899 Ó, abre alas Alegria, alegria E muito obrigado Que a todos nós não soubesse digitais indicadores O caixote O caixote O caixote Os recordados sternos Os recordados O caixote 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 Eu sou a minha irmã, eu vou ser a minha irmã Eu sou a minha irmã, eu vou ser a minha irmã